Fala pessoal, tudo bem com vocês? Deus abençoe a todos. Hoje, quarta-feira, 7 de setembro, comemorações no Brasil da independência do nosso Brasil 200 anos. Mas onde que eu estou, também é 7 de setembro. Porém, não estamos comemorando nada aqui. A cidade que eu estou é aqui em Estouto, nos Estados Unidos da América. É uma pequena cidade aqui localizada em Massachusetts, próximo a Boston. Estou aqui passeando e vim mostrar para vocês aqui como que é essa cidade. Uma cidade pequena, aproximadamente 30 mil habitantes. Essa aqui é a avenida, uma das avenidas principais que corta Estouto. É a Park Street. Nesse sentido aqui, como vocês podem ver esses veículos, é sentido aí para o centro de Estouto e vai para Quinton. Agora, retornando para esse lado, enquanto isso vocês vão contemplando a beleza aqui dos Estados Unidos. Uma vegetação enorme, verde, que por enquanto ainda está verde, porque o inverno está chegando. Nós estamos aqui no mês de setembro, como eu disse. E daqui a um dia as folhas começam a cair. Olha que vegetação linda, olha que local plano. Você ainda que não é inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal. Comente esse vídeo. Peço perdão a vocês aí pelos vídeos das atualizações da BR-381, que eu não tenho feito, devido a estar passeando. Mas daqui a uns dias estamos retornando aí e vamos fazer as atualizações para vocês aí. Deixa eu concentrar aqui, centralizar nessa pista, Park Street. Nós vamos aqui fazer um panorâmico aqui nesse local onde que eu estou. Aqui é uma parte, início de Estouto. Nesse sentido aí, se você seguir em linha reta e pegar a frente lá à direita, à esquerda, direita e esquerda, você vai para a cidade de Brockton. Olha que local bacana. Esse local aqui, é uma igreja. Igreja Jubileu. Olha o trânsito dos veículos aqui nesse dia. Está um tempo nublado. Muito diferente do nosso Minas Gerais, né? Olha aí, não vemos nenhum morro. Local plano. Bem devagar para vocês verem. Vocês que gostam aí, ó, de lanchonete. Aqui, ó. Tem uma lanchonete aqui, a Burger King. Aproximar dela aqui, ó. Burger King. Burger King. Vamos mais à frente aqui. Deixa eu voltar ao normal, né? Os semáforos aqui, pessoal, é bem interessante. A maioria deles tem uma sinalização, uma luz branca por cima. Todas as vezes que passa aqui um carro de bombeiro ou uma ambulância e a polícia militar, essa luz fica acesa. Deixa eu localizar essa luz para vocês. Aqui é o pequeno centro comercial de estouto. Mais à frente ele tem uma outra lanchonete, ó. Vou até aproximar dela ali. Vou mostrar para vocês. McDonald's. Topzera, né? McDonald's aqui, ó. Drive Tour. Drive Tour. Você passa por aqui, ó. Ali, ó. Entra ali. Há um veículo ali. Vamos acompanhar ele, ó. Ali, ó. Esses veículos aqui, ó. Já fizeram o seu pedido. Estão aguardando aí o seu lanche, ó. Olha que interessante. Aí, estamos em cima aqui do McDonald's. Aqui na cidade de Estouto. Bacana? Então, aqui nós vamos mostrar mais. Aqui tem um posto de gasolina. Gasolina aqui está barata demais. Observemos. Você vê os estacionamentos. Como são? Bem amplos. Estacionamentos. Top. Veículo pode parar à vontade. E outro detalhe. Não pagam nada. Aqui eles estão fazendo uma obra aqui, ó. Neste local. Uma reforma. E aqui algumas lojas. Ó. Olha que interessante. Hoje as obras aqui já estão paradas. Geralmente o pessoal por volta das 16 horas já finalizam o túnel. Olha que imagem top. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se em nosso canal. Comente o que vocês estão achando desse lugar aqui em Estouto, em Massachusetts, em Boston. Bom? Olha que estacionamento top. Pessoal, estou dando uns arrancos aí de vez em quando é pelo seguinte. Esse drone aqui é um drone novo que eu comprei. É um DJI Air 2S. Então ele é muito sensível. E antes eu operava aí com o FIMI X8. Então tenham paciência aí e me perdoe pela qualidade aí da tremura. Aí, ó. DJI Max. Quem gosta aí de fazer compras. DJI Max. 5Bs. 5Bs. Tudo lojas aí com preços excelentes de roupas. Acessórios. Vou tentar mostrar para vocês ali mais à frente para nós vermos o acesso aí que vai para Brockton. Vamos retornar aqui à avenida. Aí, ó. Outras lojas ali, ó. Vou dar um zoom com zoom aqui para vocês, né? Ó. Loja só de game, ó. No sentido de Brockton. Vamos subir mais um pouco. É logo ali, ó. Tem um hospital aqui à frente, aqui, ó. Esse local aqui é um hospital. E aqui nós vamos registrando para vocês aqui. Opa! Há um ônibus escolar aqui, ó. Nós viemos só na TV, né? Aí, ó. Olha aqui. Bacana, ó. E já começaram as aulas aqui. Vamos acompanhar esse ônibus aí, ó. As aulas iniciaram nessa semana, mês de setembro. O período de inverno aqui, que é o período escolar. Imagina as crianças em casa nesse tempo de frio. Os pais têm que mandar ir para a escola. Ah, vocês querem ver o preço da gasolina, né? Tem um outro posto ali na frente, passar por esse. Aqui já é uma interseção aí entre a divisa de Estouto e Brockton. Aí, esses veículos aqui, estão virando à direita, estão indo para... Não vou dizer que estão indo para Brockton, né? Aqui eles podem acessar a 95, a 93 e está indo para outro lugar. Olha que interessante. Deixa eu ver se eu mostro um pedaço da highway para vocês aqui, ó. Essas aqui são as estradas dos Estados Unidos aí. Podemos andar aí com muita segurança e tranquilidade. Ali já deu para vocês verem o pedaço da highway. Acredito que essa aqui seja... Não, não vou falar. Talvez eu possa errar. Uma coisa que eu achei muito interessante aqui, é isso aqui, ó. Olha as rotatórias aqui, como é que são. São bem longas. Vamos até mais à frente. Ó, vocês estão ouvindo aí um carro de bombeiro. Deixa eu retornar aqui, só para vocês verem aí como é que os veículos fazem. Quando eles veem um bombeiro... Todos os veículos encostam. Isso aí é coisa natural e normal aqui nos Estados Unidos. Vamos retornar aqui para a highway. O bombeiro está meio longe. Olha que top, ó. Estou até mais à frente aqui. Vou finalizar para o vídeo não ficar muito grande. Mais ao fundo aí que vocês estão vendo, isso aqui é o mall de Brockton. Já estive ali, depois eu vou lá e fazer uma filmagem para vocês. Ah, estou praticamente em cima de uma highway. Olha que imagem bonita. E ainda eu digo, você que não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, comente. Então, faça você se inscrever e comentar o que está achando dos nossos vídeos. Esse aqui é um dos vídeos, dos primeiros vídeos aéreos. Tem os vídeos anteriores aí que eu fiz pelo celular porque ainda não estava com tempo e nem com drone. Então, é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos vocês. E agora nós vamos retornar aqui para o nosso ponto de origem. Bacana? Deus abençoe a todos. Fui! 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 Fui!